Dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde parece que uma formiguinha está sendo torturada por um outro grupo de formigas. Todas elas estão ali pegando suas extremidades e esticando ao máximo, né? Você pode ver, as outras formigas estão pegando ali as patinhas e até as antenas da formiga que está no meio e até a parte da bombinha dela. E bom, muita gente me mandou esse vídeo perguntando o que estava acontecendo aqui e por que essas formigas estavam fazendo isso com a outra formiguinha. E cara, se tem uma parada que é complicada, que é complexa, é a sociedade das formigas. Elas são animais extremamente organizados, mas para essa organização acontecer, tem uma complexidade muito grande. E se você parar para observar formigas ou estudar o comportamento delas, você vai ver que às vezes elas fazem coisas que a gente duvidaria que elas fazem. Por exemplo, muitas espécies de formiga acabam afastando os seus mortos ou doentes ou feridos do formigueiro e despejando, realmente desovando o corpo longe, para que esse corpo não esteja contaminado com patógenos ou com parasitas e infecte todas as outras formigas da colônia. Então elas não se arriscam. Quando percebem que uma delas está ferida, doente ou até morta próximo ao formigueiro, elas pegam e arrastam essa formiga debilitada ou já morta para longe. Fora que existem algumas espécies de formigas que são carnívoras e invadem outros formigueiros para saquear, realmente roubam ovos, roubam larvas e devoram todo mundo. Então essa situação aqui com certeza não era uma situação muito amigável, aquela formiguinha do meio ali realmente parecia que não estava nada bem, então provavelmente foi uma dessas situações. Ou são duas espécies de formiga ou duas colônias diferentes que estão no combate, ou aquela formiguinha realmente só está debilitada ou doente e está sendo arrastada para longe do formigueiro, para não contaminar as outras formigas. Mas fala sério, o vídeo é bem sinistro, né?